Agora sim, agora sim, vamos começar galera, não sabia que esse jogo ia acontecer hoje, cara, não me preparei nem um pouco para transmitir ele, mas vamos então para a transmissão, Tempo Storm contra o Tectonic, aqui pela Liga ESEIA Primeira, um jogo importante para a transmissão do Tectonic, uma equipe difícil, e olha só, Tempo Storm andando muito bem por enquanto nessa partida, Dust 2 é o mapa de confronto, Tempo Storm que vem aqui com Boltz, Lucas, Henrique, Phelps e Showtime, enfrentando do outro lado o Tectonic de Zack, Demise, Drone, Imp e Bob, e o Steno, eu estou vendo que essa é, está com a bandeira dos Estados Unidos, porque da Tempo Storm, daqui a pouco corrijo isso manualmente aqui, a gente já tem aqui a preparação, né, para acontecer isso, para o jeito que não está acontecendo uma ação imediata, vamos arrumar aqui então, essa bandeira, BR na esquerda, Olha, prontinho, então Tempo Storm do Brasil, Tectonic dos Estados Unidos, e olha só a entrada do Tectonic por esse meio, o investidor passa em direção AB, boa smoke na porta do Lucas, para atrapalhar a passagem naquela região, né, estão forçando os jogadores para o buraco, se quiserem passear, e a equipe do Tectonic, paciência, hein, não quiseram avançar por dentro da smoke, o Phelps acabou gastando a sua molotov errada, enquanto vai acabar a smoke da base CT, a equipe do Tectonic vai estar preocupada, olha, tem um drone com uma smoke, para bloquear aquela região, então é mais um pouquinho de segurança, nos últimos 20 segundos para eles entrarem, agora o Wimp Bob está indo da smoke, lá no frente do Phelps, conseguiu marotar o jogador brasileiro, enquanto a equipe da Tempo Storm ainda vai segurando o bomb, o site caiu agora o Demise, vai entrando no bobo drone, segura o dedo, o Lucas consegue acabar com ele, e o Wimp Bob conseguiu marotar todo mundo, mas, o máximo que ele vai conseguir fazer é guardar a arma dele, tirar uma, outra, nada muito mais do que isso, showtime vai ser pego de lado, o flag mais fácil do Wimp Bob, mas foi só isso mesmo, 6x1 Tempo Storm, a equipe brasileira vai fazendo aqui um bom resultado, a equipe brasileira que está invicta aqui nessa liga da ECEA Premier, na segunda divisão da ECEA, lembrando que a primeira divisão é aquela antiga ECEA ECEA, a ECEA Pro League, onde a equipe da Luminosa está disputando e está liderando junto do Optic. Vem agora a passagem no fundo, a equipe da Tempo Storm, vem defendendo, showtime leva dois jogadores, agora a vez do Felps trabalhar, flecha desfiltuada, o Felps já conseguiu encontrar o Wimp Bob, mas é que o Tônico não vai fazendo nada, cara, a pessoa do Tônico está muito agressiva, olha o Felps não vá aqui ligado, tirou pela parede, está cheatado, certamente, showtime também, está todo mundo trapaceando, brincadeira, cara, é padrão isso, e agora o Felps vai fazer um avanço dele, e botou o primeiro muito cego, e consegue levar o segundo também, 7x1, vou ter que dar mais uma ajeitada ali no cima do Brasil, que agora está errado de novo, pronto, corrigido, corrigido. Fala rapaziada, quem está chegando aí, seja bem-vindo, o pessoal está perguntando, pô, como é que eu não sabia desse jogo, você que não sabia desse jogo, como é que você não sabia desse jogo, cara, eu também não descobri agora no meio do caminho, que estão aqui para assistir, então, com a Zuba da Games a cara, que olha, Molotov bem efetuada, e a equipe da Tectônica consegue o domínio da passagem do fundo, né, tem sido a nova moda, né, você jogar um Molotov para você garantir esse domínio do fundo, e a equipe brasileira está fazendo isso muito bem, para garantir aquela região. Enquanto isso, o Tectônica vai estar sendo trabalhando, rola um pezinho ali para o Zé, que tem o Zé que está vindo malotar, mas o Zé que não vai vendo ninguém ali por cima, porque o Zé que tem o Zé que não estão em posição para eles serem pescados ali, enquanto o detalhe é para o Henrique, escondido ali na varanda, ele vai estrifando para escapar de uma flecha, e aí, se sim que essa flecha estourar, ele vai dar a cara para tentar pescar algum jogador, também preocupado com alguém passando no Wonk, mas ninguém foi por ali, agora no meio o Tectônica vai entrando, de armado, a equipe norte-americana precisa pontuar nesse momento. Opa, Helps encontrou o Zé que procura um varado ali, o Phelps não encaixa, enquanto o Zé que resolve recuar, tomando alguns esparos ali no meio do caminho, consegue fazer o recuo, agora ele tem que trabalhar, vem os jogadores para a varanda, o Henrique caiu agora, e os jogadores vão chegando para a varanda, estão esperando ainda para a passagem do meio, enquanto o Boltz, por enquanto, está mal posicionado, ele está marcando lá para o meio, tem que ficar ligado com a varanda, o Zé que está chegando para ali, rola uma flecha agora entregando, que a passagem está sendo por aqui, é uma smoke, na verdade, não é não, a flecha é uma smoke, bloqueia a visão do Boltz, ele vai passando aqui em direção, bom, o flecha acaba atrapalhando ele, foi showtime mesmo que fez essa bang, Henrique fica na base, só inspirando aqui o pulo dos jogadores terroristas, flechas, smokes, vai tomando tiro, o Boltz, o Molotov empurram ele para frente, ele não pode trabalhar agora, o C4 se plantar, o C4 se plantar, after plant, 5 contra 5 agora, aqui Brasileira vem subindo o morrão, encontrou o drone de costas, já o Lucas encontrou o Zé que de frente, não conseguiu a finalização, enquanto o Steno segura o Boltz, o Zé que agora acerta o Lucas, o Felps vai interpelando, o jogador levou o primeiro, mas não consegue segurar o segundo jogador aqui no meio do recolho, o time já levou o Denise que vinha pelas costas do fundo, agora é um na RKZ e um na varanda, é um na RKZ e um na varanda, caiu da varanda, falta o RKZ e o Felps está muito esférico com isso, vai por ele, o FU da C4 se gerou o time tranquilamente, e a tempo o Storm pontua novamente, 8 a 1, agora para a equipe brasileira, pronto, agora sim, é um jogo só que a Tempos Talk tem hoje galera, só esse jogo aqui, esse mapa na verdade, contra o Tectonic, e eu nem estava esperando, para transmitir esse momento, peraí, está desligando o Net Graph, porque senão fica muito feio, para desligar, o Ternique agora vai cravando a mira lá pela esquina, esperando alguém passar, o jogador vai dar a cara em qualquer momento, estreifou uma vez ali o jogador, vai jogar uma flecha agora por cima, garante, que os seus companheiros possam se reposicionar, enquanto o Henrique ainda não encontra ninguém, por dentro desse smoker, ganha ideia dele, efeito, nossa, debaixo ali do Steno, Molotov também, e a Molotov força o Steno a se mexer, já viu também onde estava o Impy Bob, o Henrique pode estar fazendo um varanda por cima dele, sem sucesso, mas lá no fundo o Showtime já está mais agressivo, dentro da casinha, aguarda o drone aparecer, essa posição aqui é muito importante, é muito boa, porque ele consegue ver a sombra do jogador, olha, a sombra do jogador, não foi, se o drone for tentar entrar para cima do Showtime, ele vai conseguir ver a sombra, enquanto o Zé que vai entrando na varanda, vai encontrar com o Boltz, agora, e o Boltz não conseguiu vê-lo, olha a passagem de tectônica, split, bobsitear pela base CT, interessante que a estratégia vai dando certo, vai pegando a equipe da Tempo, está despreparada, agora o Showtime no seu avanço do fundo, conseguiu buscar os jogadores, enquanto o Demise leva o Henrique, deixa a vantagem na equipe do tectônica, o Lucas está lá atrás na B, ainda esperando a estratégia para cima dele, enquanto o Showtime vai cegar muito o Demise, mas o Demise mesmo com a mão na cara, conseguiu a eliminação, e agora o Lucas eliminado também, sai o segundo pontinho do tectônica, oito Tempo Storm, dois para o tectônica, o tectônica venceu, um que parece, foram forçados, ou foi um eco, porque eles não plantaram o C4, lembra dos dois rounds, não sei se foi um eco total, que eles ganharam com cinco vivos, ou se foi um forçado da equipe norte-americana, mas, enfim, agora já o segundo pontinho deles na partida, o que eles não podem fazer é perder esse round, senão complica bastante a situação deles, que o Tófeste, que o Tófeste bem efetuado do Demise, já cegou os jogadores da Tempo Storm, e vem entrando, atirando, conseguindo acabar com o Boltz ali, enquanto o Henrique vai fazendo o seu estrago, já leva dois na varanda para recuar, com a vantagem dessa equipe, agora o Showtime já busca o drone, deixando ainda melhor o round para a equipe do Tempo Storm, mas na verdade, caiu o Phelps também, eu não cheguei a ver isso, então, se não fosse o Showtime, teria vantagem do tectônica, limp e bob, a guarda ali pelo meio, o Henrique Guardiola vai cravando a mira, levando mais um terceiro jogador que passeava, deixa uma smoke agora o Imp Bob, mas ele está em apuros, o que o Tempo Storm já sabe, mais ou menos onde ele está, faz um Molotov, faz um disparo, já dá no Pio Lucas, e acaba com mais um round, nove Tempo Storm, dois para o Tectonic, e aquilo que eu falei que não podia acontecer, aconteceu, quebrar o financeiro, vão ter que fazer, ou dois Ecos, ou um Eco e um Forçado, ou um Forçado e um Eco, dependendo da ideia deles, eles estão com bastante grana, em jogadores ali, no Demise, no Zack e no Imp, então provavelmente só um Eco, para o próximo vir um Forçado, olha o Steno, pulou, já viu, pulou, viu, mas o que ele pode fazer com essa informação, já vai tomando na cara do Phelps, Phelps levou dois jogadores, vai dar a cara aí, que ele escura o baixo, errou a puxada, enquanto o Phelps leva mais dois ali, acaba caindo depois, impedindo o Ace, mas já garante o round tranquilamente, que isso rapaz, o que está acontecendo aqui, 10x2, Tempo Storm, vai conquistando mais uma vitória aqui, no torneio do Ace. Vai passando aqui agora o Phelps, corre em direção a B, conseguiu passar ali, sem problemas, o Demise que estava de dar o pé, agora já deixa para o Zeke, que é o dar o da equipe, era só uma questão de respawn, uma questão de tentar a primeira pescada, que não conseguiu, Molotov no fundo, Smoke agora para garantir, esse domínio dessa região, Tempo Storm, deixa o HE, vai deixar segundo o Showtime, será? Acabou pensando duas vezes, não soltou o HE ainda o Showtime, o Drone estava ali por dentro, poderia ter sido bem efetiva, mas vamos ver se o Showtime vai ter um, um time melhor para essa HE, vai sempre fazer a entrada, vai fazer esses smokes jogadores aqui nessa região do fundo, vamos ver quais smokes são, quão bloqueado vai estar a visão do Showtime agora, e foram aquelas smokes para bloquear a visão do Henrique, não do Showtime, o Henrique está sozinho agora, vai que ele dá a cara, mas ele não entendeu, que tinha jogado já muito para frente, e o Zeke esperto com o Henrique avançando, consegue levar mais um round, bom para o Tectônico, sabe, boa dominada do fundo, o Boltz está aqui pela base, pelo bom sitear, enquanto vai subindo pela base o Felps, o Lucas chega no meio, para dar cobertura da base, é importante que o Lucas não caia aqui, para deixar o Felps, é, bem postado, vai entrando os jogadores, vem chegando eles aqui em direção, bom, o Felps deu um pulinho, pegou a informação, deu a cara o Boltz agora, depois que o Felps chamou a atenção, agora deixa uma flash, vai deixar uma smoke também, para poder subir a rampa, utiliza a smoke para dar a volta, encontrando o Zeke, mais um frag efetuado, agora para cima dele, vai vindo o Drone, o Drone conseguiu acabar com o Boltz no Bomb, o Felps se esconde por dentro da smoke, vai ganhando aqui espaço, vai dando a volta no Drone, é que vai utilizar a smoke, muito bem, o Felps saiu, de dentro dela, o Drone não plantou C4 ainda, o Felps deixou um motor para cima dele, e o Drone perde a cabeça, lindo round do Felps, mais uma vez, já garantindo o round, para que brasileira, o Imp Bob vem chegando, conseguiu o frag, mas não dá tempo de plantar, é só tirar a cara, Lucas, pelo amor de Deus, ele tirou, ponto no tempo Storm, ponto do Felps Storm, 11 a 2, belo round do jogador, do João Vasconcelos, agora, teremos, uma CAC, com o 7 a 1 do Imp Bob, outros 4 jogadores, estão apenas com, 2.400, 3.000, não é o suficiente, para vir para uma armada, decente, uma compra estranha, da equipe do Tectonic, acho que faltou um pouco, de comunicação, enquanto o Henrique, estava marcando o meio, o Felps, entrou no escuro baixo, a equipe terrorista, vai querer comer esse meão, Smoke, mal efetuada, para a passagem da varanda, eles vão querendo, ir assim mesmo, para lá, e o Felps, em boa posição, já levou o primeiro, encontrou o esteiro, o Henrique, vai limpando os jogadores, não aproveitando isso, não fazendo, não aproveita da Smoke, equipe do Tectonic, aquela única, TAC-47, está nas mãos do Imp Bob, e ele vai, conseguindo, fregues com ela, levou o segundo jogador, agora, puxou um WP, aqui o Tempo Storm, espera para ele, do outro lado, ele mal sabia, que estava se metendo, entrou, a gente tinha, dois jogadores, gravados nele, foi finalizado, 12x2, Tempo Storm, vai passeando, aqui por cima, do Tectonic, deixa eu dar uma olhadinha, aqui, em que posição, está o Tectonic, porque eu falei para vocês, que o Tempo Storm, está em primeiro, da Liga Premier, o Tectonic, está em sétimo, com sete vitórias, e cinco derrotas, não é uma equipe, que, está acostumada, perdendo essa follow, o que o Tempo Storm, está fazendo com eles, Boltz, já levou o Denise, tenta recuar, acaba errando, agora, o recuo, e é derrubado, o Boltz, acabou caindo, mas o Phelps, deu a volta, chegou nas costas, levou um aqui no fundo, o C4, dropado, deixou o Molotov, decotou o Dron, mas acabou se empolgando, acabou sendo derrubado, ali o Phelps, flash bem afetado, na testa do Showtime, perde a visão, enquanto o Lucas, vai ser forçado, avançar agora, Smoke não bloqueou, visão, na passagem, mas o Showtime, acabou perdendo, esse disparo, era muito importante, ele buscar esse frag, e agora, vai ficar bem difícil, round, mas o Lucas, encontrou na Smoke, o Ippie Bob, acabou com ele, vai pedindo uma flash, para o Showtime, flash efetuada, vem avanço do Lucas, ele encontrou o Dron, levou mais um, do ladinho dele, estava o Steno, não imaginou, que estaria um jogo, tão ali, colado na varanda, Luquinhas, acabou permitindo, com que o Steno, marotasse, ele o Showtime, e o round, é do Tectonic, mais uma vez, recuperaram, fazendo três pontinhos, aqui, porém, né cara, três pontinhos, é pouquíssima coisa, ainda mais, contra o Tempo Storm, que estava jogando CT, né, CT da Tempo Storm, foi sempre deixando, desejar, nos campeonatos, ali, sempre, tendo, bons resultados de TR, mas CT, ou estou, estou confundindo as coisas, já posso estar confundindo as coisas, acho que foi o TR que está bom, né, é o TR que está bom, está certo, e por enquanto, o DUT2 foi, bem de boa, esse negócio, né, da segunda divisão, da ECE, por enquanto, está virando fichinha, para a equipe da Tempo Storm, eles estão bem chateados, que a equipe da ECE, deu a vaga, para o Renegades, porém, o Renegades está fazendo, um bom trabalho também, na primeira divisão, né, foi convidado, ganhou uma vaga, que poderia ter sido o Tempo Storm, e vai utilizando, essa vaga, muito bem, ganhando, do Opt, ontem, que não tinha pedido, nenhum jogo, é muito importante, agora, o Tectonic avançando, em necessidade, dos norte-americanos, conseguindo efetuar, uma eliminação, o Imp Bob, é morto de volta, pelo Boltz, o avanço, no escuro, acontece, o Boltz, é derrubado, vai acelerando a varanda, a equipe da Tempo Storm, contra dois jogadores, para ele, o Tuchão, plantar a bomba, mas eles plantaram, para a varanda, e não foi bom, o plant do Lucas, agora, porque, sabiam que os dois jogadores, estavam vindo pelo escuro baixo, eles tinham a oportunidade, de plantar um pouco melhor, e plantaram, simplesmente para a varanda, deixando um cara no fundo, ainda está mal posicionado, a equipe da Tempo Storm, Smoke na C4, o Lucas, toma na cara, e agora, tem que ficar vivo, o Henrique, levou o jogador por aqui, o Demise, vai passeando, o Henrique, puxa a faca na mão, vai escutando a movimentação, o Demise, subiu na caixa, acabou caindo, agora o jogador, que confusão, o Phelps, aproveita, e acaba com ele, 13x3, é mais um pontinho, o Tempo Storm, mais, mais perto, não é cada vez mais perto, que brasileira, dessa, vitória, não vai nem, para aquecer, hoje, da galera, é só um joguinho, só, o jogo, está indo, na velocidade, da luz, Henrique, cravado aqui, na meio, vai encontrar, jogadores na passagem, procurando, o Demise, não teve resultado, ali, a sua pescara, com o Showtime, chegando no fundo, procura, agora o Steno, acertou ele, tem o meio de trás, mas acaba caindo, agora o Drone, leva um, vai procurando, mais um jogador, ele de fundo, tem dois ali, o Phelps, vai saindo, correndo, ali, pela sua vida, enquanto o Dolch, estava tentando dar, cobertura da arma, mas não conseguiu, pede a galinha do Showtime, aqui, da Tempo Storm, enquanto o Hip-Bob, avançando pelo meio, mas a gente consegue, acabar com ele, lá na mão 7B, está o Lucas, passeando ainda, no walk, enquanto o Phelps, tem que abrir o olho, vai aqui demorotar, com uma K-47, recarrega, faz barulho, o reload da arma, faz barulho para os adversários, e sabe que tem alguém do outro lado, passou voando, Demise, conseguiu acabar com ele, o Drone, pega agora uma K-47, e a equipe da Tempo Storm, vai ter que caçar ele, K-47 rapaz, não, 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 na verdade, não tem que caçar coisa nenhuma, mas, pela forma que essa partida está indo, eles vão certamente, partir para cima, o Drone conseguiu acabar com o Lucas, agora, vai se movimentando bastante, pela varanda, chegando por aqui, ele está preso, o Bolt se abaceteu, o Henrique da varanda, vai chegar com a Scout nas mãos, e contra o Drone por cima, o Drone, que está escondido, bem posicionado, vai aparecer agora, acabou com o Henrique, agora o Bolt sozinho, contra o Drone, vai chegar por cima dele, e vai garantir, aqui não, né meu filho, aqui não, 14 Tempo Storm, 3 para Tectonic, agora, a pessoa do Tectonic, vem para um forçadão, né, eles, vamos postar tudo, olha essa chance agora, para eles, na 14, 3, isso não dá mesmo, para deixar, o 15º ponto, senão seriam 12, metapontes, aqui brasileiras, vão ter que postar, todas as fichas, enquanto o Zeke, vai escutando no fundo, procura agora, um Smoke, para tentar se defender, Smoke foi efetuado, mas devolve, um Smoke, aqui na passagem, e vão, vamos sair, os jogadores brasileiros, que o Tessol, ele foi derrubado, quase que o Bolt, é eliminado, mas ele consegue segurar, sua ponta, vai fazer o Molotov, ele para cima dos Terons, não deu nem tempo, da Molotov explodir, chutar em controle, dentro do Smoke, já caiu mais um, o Feu, sai afançando, buscando os jogadores, aqui nas costas da varanda, procura Drone, também com 25 de HP, por ali, vai sobrevivendo, o Pelz levando melhor, e o Denise cai, na base CT, aqui já temos o Storm, está levando esse jogo, nem como treino, né galera, treino, eles vão levando mais a sério, vão fazer estratégia, e tal, estão levando como for fun, mesmo, estão levando como diversão, estão jogando matchmake, vão partindo para cima, e vão impondo, o seu estilo de jogo, mais agressivo, para ser um jogador, do TechCon, que, provavelmente, já vai ficar aqui, outro showtime, vai encontrar com o Zeke, nesse avanço, belo avanço do Zeke, recuou também, com sucesso, deixam agora as flechas, na entrada da B, e lá vem, que o brasileiro, dá um Storm, o Snowden já foi atropelado, cai também, o Infobob, o Tempo Storm, não quer nem saber, já está chegando ali, para comer do lado de fora, o Bolts, joga uma gaieira, para cima do buraco, deixando o Demise, não, dando nenhum, o Demise, se desespera um pouco, mas o Tempo Storm, já está cercando, ali do meio, eita, roundzinho, tranquilo, para quem é brasileiro, no final das contas, e o Tempo Storm, conquista, mais uma vitória, aproveitar, para mostrar já, a tabela, e também as estatísticas, desse jogo, foi rapidinho, rapidinho, está aqui, então, essa aqui é a tabela, da competição, já atualizada, com a 13ª vitória, do Tempo Storm, eles vão liderando, o campeonato, segundo a equipe, colocada, está aqui, o Albay Alliance, tem um jogo a menos, que é o Tempo Storm, mas tem duas derrotas, impossibilitando, que eles empatem, empatem com a equipe, da Tempo Storm, então, tem, está soberana, que brasileira, basicamente, basicamente não, está classificada, com 13 vitórias, ela está classificada, para a próxima etapa, que acho que são, os 6 primeiros, que classificam, e aí, eles jogam os playoffs, faltam mais, 3 jogos só, são mais 3 joguinhos, então, o máximo, 16 vitórias, que eles podem alcançar, e tenho certeza, que eles vão querer, fazer isso, eles não querem, sair com nenhuma derrota, inclusive, a Dexterity, aqui no Brasil, a Dexterity, que depois virou, não tem como, que depois virou, Games Academy, e hoje é Tempo Storm, equipe com Showtime, era Fênix, Taco, e aí, o Lucas e o Henrique, aquela equipe, estava invicta, na ECEA, acho que umas duas temporadas, no Brasil, foi invicta, na temporada passada, nos Estados Unidos, e vai ser invicta, em mais uma temporada, os caras são, o rei da ECEA, aqui a gente vai vendo, a estatística da partida, mas nada muito, interessante a mencionar, foram, foi um jogo, bem tranquilo, os brasileiros, os rounds, que a equipe, de Tectonic, conseguiu tirar, foram de Clutches, um clutch, do IMP Bob, dois Clutches, do IMP Bob, um clutch, e um X2, do Estelo, foi só assim, que eles conseguiram, garantir rounds, os três pontinhos, que eles tiraram, detalhe aqui, para o Drone, com um 4K, e o Showtime, levou um Ace, a gente não chegou, a tempo do Ace, do Showtime, pelo menos, eu não me lembro, de ter visto, deve ter sido, os primeiros rounds, ali, o Showzinho, esse aí, e o Showtime,